Música Que tal saltar de uma altura de quase 25 metros em um dos pontos mais bonitos da nossa capital? Pois essa foi a vontade do seu Jean, que aos 48 anos de idade resolveu se aventurar nessa adrenalina de tirar o fôlego. É tudo tranquilo, é porque meu filho veio, vai pular agora aí, e aí pra acompanhar, já que eu vim aqui, tô aqui de bombeira e vou pular também. Eu nunca andei nessas coisas não, mas como bom pai aí, vim pra acompanhar mesmo, só pra acompanhar. O que vai valer mesmo é a experiência aí de poder se aventurar. Exatamente, aproveitar aí a oportunidade, né. O máximo foi que eu já andei foi tirolesa, assim, coisa bem tranquila, bem leve, assim, as coisas mais radicals de pular. Mas eu até que tenho vontade, assim, pra ver como é a adrenalina, né, se dá aquela emoção. Acho bom, coisas novas. Além do seu Jean, o Raidon também resolveu ir na mesma onda, e pela primeira vez falou da sensação de saltar de cima da ponte estalhada. Frio na barriga. Você sente um frio na barriga, você fica com medo, né, aquela sensação de que você não tá seguro em nada e que a queda é livre. E realmente é uma queda livre, né. E a experiência aí, valeu, vai voltar mais vezes pra dar mais saltos aí? Tô esperando ver minha segunda vez aí pra pular de novo. Dessa vez, com mais segurança. E a partir de agora, sempre que tiver oportunidade, vai estar sempre por aqui pra estar experimentando novamente. As atividades físicas dos esportes radicais fazem parte da boa saúde, né, isso é importante. Pra que a prática seja realizada, as pessoas contam com uma equipe preparada pra esse tipo de salto. E há pelo menos cinco anos, a galera da Tripe Horizonte Vertical faz esse trabalho aqui em Teresina, cumprindo todos os cuidados para que tudo saia com segurança. Nós sempre buscamos conhecimentos pra estar passando segurança, pra os clientes, eles se sentirem seguros. Temos também os equipamentos que são sempre renovados. Além do encontro aqui, nós também temos outros encontros que são sempre divulgados na nossa rede social. No Instagram também tem o link pra direcionar a conversa com a gente. Divulgamos lá as datas, qual vai ser a atividade, pois além aqui do Rapel, também tem viagens, acampamento. É isso aí, pessoal, pra você que tá buscando uma coisa nova, tá buscando uma tripe, tá buscando segurança e lazer. Chama a gente no Tripe Horizonte Vertical no Instagram. Tô esperando vocês. E que 2021 seja assim, cheio de boas energias e de muita adrenalina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho